Salve família linda e não tóxica, bom dia, e hoje é dia de que? É atualização, né, Razi? Então, bem-vindos a mais um vídeo, se vale a pena, e esse de antemão eu já digo, vale a pena, sobre o Léxico, mano, o nosso Léxico é Season 25, se não me falha a memória. Então eu tô abrindo, olha a skin de check-in da Tia Marte, abrindo pela primeira vez aqui com vocês, pra nós dar uma olhadinha nas atualizações. Vai vir uma skin do Minus, provavelmente, essa skin vai ser do Léxico de check-in. E a nossa menina, a Lotus, velho, com essa skin maravilhosa. Mano, não tem como dizer que esse Léxico não vale a pena. Vamos fazer o nosso check-in aqui então, pegar os nossos presentinhos, aqui fala sobre o Léxico, sobre o Léxico, coletamos os itens, vamos nós. E tá aí o moço. Esse não vamos nem ver se vale a pena, já vamos buscar ele. Lindo, maravilhoso, ganhamos o negocinho da Roda Paladio, vamos rodar aqui pra nós ver o que que vem. Falta só um pra pegar o outro prêmio lá. E o Léxico, o Razio, o que que vem? O Léxico, mano. É um cartão de skin test, provavelmente. Isso, teste pra três dias, isso? Uma carta teste. Três cartas de contrato excepcional. Aqui que a gente tava meio curioso, vamos ver o que que vai vir agora. Vamos coletar esses negócios tudo. 42k de pontos, loja secreta, vamos começar a destrinchar ele então. No level 10, no de graça, você não ganha muita coisa. Um cartãozinho de Gold 2x. E aí a gente pula pra um herói permanente, quem comprar o Léxico e que custa só 25 reais. Eu já comprei o meu. Rodando, rodando, rodando. Pontos, tokens, pacote de placa de ídolo e líder. Eles vão explorar esse negócio de ídolo ao máximo agora. Da banda Rare. Pontos, loja secreta, os dálios que vocês já sabem pra que serve. Gema, e esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo no meu estúdiozinho que eu tô montando, gente. Espero que fique legal. Aí vem mais Dálio, pontos da loja secreta, os Dálios são sempre bons, eu já expliquei para vocês o porquê, né? No level 30 você escolhe um personagem permanente no Free, que pode ser entre Tiamat, o menino Fauna, que alguns dizem que é menina, então pra mim é hermafrodita, e o menino Daemon. Olha, perdi a clica em alguma coisa que não era pra eu ter clicado, baguncei tudo no nosso Lexington, nós tínhamos no 30, né? E aqui, mano, um pacote de seleção de skin de sentinela do Rare também, com assinatura das meninas, olha um autógrafo das meninas. Quem pegou a skin da Lilith já deve ter o último, que é esse aqui, ó. Então, esse nós pulamos também. Mas dá pra pegar um dos outros três, eu não sei qual que eu vou pegar ainda, velho. Depois do level 30, a gente vai indo aqui no 31, mais pontos, mais Dálios, Fragmentos, Dálios, Gold. E aqui você escolhe, no level 35, uma das skins excepcionais. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela do Pyros, mas tem a da Lotus, e a da... Apesar de eu já ter as três, óbvio. E a da... Eu vira, mano, eu tô ficando com problema de memória, velho. Três skins muito bonitas, pra quem gosta aí. Fragmentos, o tokenzinho do Vale do Giro lá. Dálios, Dálios, Dálios é muito bom, gente. No level 45, você vai pegar um dos três contratos também, Scarlet Pyros, ou da Pandora. E 200k de pontos, vamos juntando esses pontos, né, mano, que é uma coisa boa lá. Eu quero a skin do estileto. Do estileto, não, do... Qual é o nome do menino mesmo lá? Me ajudem. Libey, agora foi. Orra, desengasga, moço. Mais fragmentos, Dálios, Dálios. Ponto de loja secreta, Dálios. No level 55, pra quem comprar o Léxico. Você pode escolher uma das três skins. A skin do Fauna de Robôzinho. A skin do Arboros, que ele tá dentro do ursinho, que é muito fofa. Do Pepe. E a skin do... Guanyu, aquela skin do Guanyu é muito linda, velho. No level 70, no Free. Pra quem conseguir chegar no Free, que é bem difícil, vocês vão ter que fazer muita missão. Vocês podem escolher uma das três skins. A da... Menina... Yuki, de praia. A da menina... É... Magilda, que é muito linda também. Que é o bruto, encantado, alguma coisa assim. Vocês podem escolher também a skin da Giane, que é aquela skin dela bonitona também, de guerra lá. Que não é muito cara, mas que é legal. Pulando aqui, a gente tem mais Dálios. Ah, nós temos também essa caixinha aqui, ó. Pacote Clarão Estelar. Ah, mas eu escolhi uma recompensa de estandarte. Eu acho que o estandarte que a galera vai escolher vai ser o estandarte da Rare, né, mano? Dálios. Pontos da loja secreta. Fragmento personalizável. Gold. No level 70. Agora sim, 70. Antes eu me enganei. 70 pra quem conseguir chegar no free. Que é bem difícil. Vocês vão ter a chance. Essa aqui sim. Esse aqui é aleatório. A chance de escolher entre uma das skins limitadas. Ou melhor, a chance de ganhar uma das skins limitadas. Do Nosferatu. Na verdade, foram skins de check-ins passados, né? Da Diana, que é todo mundo que tem. E a skin de robozinha da Tiamat. Além de 200k de pontos da loja secreta. Com mais 300. Só que você ganha 500k, mano. Aqui vocês vão ganhar mais pontos. O dragônio lá pra quem gosta do modo aventura. Dálios. Pontos. No level 80 pra quem é free. Ah, 75 pra quem é free. Vocês podem escolher entre os três heróis. Murray. A menina fotógrafo. E o tanquezinho lá que é bom pra caramba. O Raker. Mais Dálio. Pontos da hora secreta. Gold. Level 80. No level 80. Agora sim. Eu tô perdido nesses levels aqui. Uma das três skins que são muito lindas. A da Magnolia. Que é a skin de praia dela. A da Scarlet. Que foi meu sonho de consumo por muitos anos. E agora eu já peguei. E a do Lupus eu já tenho as três também. Mas são skins lindas que você pode escolher por apenas 25 reais e alguma coisinha. 26 reais. Vamos arredondar. Eu já adquiri o meu. Aqui mais pontos. 150k de pontos é bom demais. Cartinhas do teste. Pontos. E é o nosso prêmio principal do level 100. A skin Kya Wan da Lotus, velho. Que todos estão dizendo que é uma das mais bonitas da banda Hair. Então galera. Eu acho pra mim lá de início. Só por essa skin. O léxico já valia a pena. Acredito que esse vai ser o léxico mais consumido. A gente vai abrir rapidão aqui pra ver o que que tem. O pacotinho que eu peguei de princípio. Aqui tá meu bazar de fragmentos. 33 eu gastei. Então aqui a gente vai abrir pra nós ver o que que vem. Eu acho que é a skin do Minus aquela. É a skin do Minus. Ó, como eu falei pra vocês. Um estandartezinho. Veio mais um pacotinho aqui. A gente vai ganhar uma bordinha. Ah, aqui tem que escolher entre 100k. A moldura. A moldura, né mano? Não tem como. Mas quem quiser pegar os pontos pode pegar também. Eu já vou estrear a minha moldura agora. O pacotinho lá do Dahlio. Fragmentos de herói. Essa é nova. Vamos estrear a nossa moldura. Ver como é que fica. Cadê a moldura nova? Deixa um recadinho pro pessoal aqui pra mim. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Gabriel. Galera, não esquece de deixar o like. É muito importante. Eu esqueci de pedir no início do vídeo. Mas vou pedir agora pra vocês. Deixa o like. Vamos ver se muda alguma coisa aqui na loja secreta. Trancou meu celular. Pronto. Eu vou gastar nossas recompensas diárias. Eu vou gastar meu gold nesses pontinhos aqui. Porque eu tô querendo pegar a skin do Libay. Como eu disse pra vocês. E vai demorar um pouco. Aqui, por enquanto, tudo normal. 3,400. Falta pouco, Raze. Estamos na metade do caminho já. Aqui na loja de fragmentos, pelo que eu vi, não mudou muita coisa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like. Se inscrever no canal. Eu fico muito grato. Um ótimo dia pra nós. Espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês aí. De quem ficou com dúvida se vale ou não a pena o Léxico. Esse eu não vou nem discutir. Esse vale a pena. Porque as skins das meninas estão lindonas. Um beijo do gordo. Fiquem com os anjinhos. Fui. Fui.